Olá, meus amores! Bem-vindos ao terceiro episódio da Série de Sete, onde eu, a Lê Costa, diretamente da minha cozinha, estou ensinando a fazer receitas simples, mas deliciosas, para você fazer em casa, usando qual chocolate mesmo? Cacau show! Hoje, gente, vamos fazer uma sobremesa que as pessoas acham muito complicado, mas é extremamente simples. Aliás, quem trouxe essa receita para o Brasil foi meu amigo Jacan. É muito simples, hein? Muito bem, pessoal. Vamos, então, começar derretendo a manteiga. Mantequinha. Vamos começar aqui. Ela vai derreter. Coloca um rock aí, japonês, enquanto derrete a manteiga. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Manteiga derretida. Vamos colocar agora o chocolate, bendito cacau. Para derreter o chocolate aqui. Muito bem. Então, agora vamos colocar o açúcar. Na verdade, pessoal, petit gatu é um bolo que deu errado. Por isso que por dentro, né, ele é líquido. Porque é aquela massa do bolo, que nada mais é do que manteiga, açúcar, chocolate e ovos. Vamos, então, pegar os ovos agora, dar uma misturadinha da clara com a gema. Não vamos separar. E tem que esperar um pouquinho agora para colocar essa mistura aqui de clara com gema dentro da nossa mistura aqui do petit gatu. Porque, senão, pode virar um meletinho aqui dentro. A gente não quer isso, tá? Muito bem. Já está aqui a nossa mistura de manteiga, chocolate e açúcar. Já está numa temperatura bacana. Colocou a mão. Está assim, morninho. Não pode estar quente. Você pode colocar devagarinho aqui, olha. Muito bem, pessoal. Temos, então, um creme de chocolate quase que um ganache. Muito rico, com muitos ingredientes. E está faltando o quê para cebola mesmo? O que falta? Farinha, é claro, né? Então, vamos agora, finalmente, colocar na farinha. Muito bem. Prontinho aqui, ó. Pronta a nossa massa com farinha. É só colocar nas forminhas e levar ao forno. Muito bem. Temos, então, as forminhas aqui, que foram untadas com manteiga sem sal, caprichado, não precisa de farinha. Então, a gente vai encher essas forminhas até quase... Você pode deixar mais ou menos um centímetro e meio. Muito bem, pessoal. Olha, forminhas já recheadas. Um centímetro e meio abaixo aqui da borda. Então, oito minutos de forno a duzentos graus e vocês vão ver só o que vai acontecer. Espera um pouquinho. Depois de oito minutos, duzentos graus. Olha que lindo. E vamos fazer duas unidades. Está quentinho, mas tudo bem. Duas unidades. Oi. Vem cá, Julie. Temos aqui Julie Alganharaz. Tudo bom? Ela é chefona da Endemol Shine. Já ouviram falar nessa empresa o que mesmo a Endemol faz? Conta para eles. Master Chef, Big Brother, Cante Brasil, Topa na Topa. Muito bem. E agora, um... Ah, temos um anônimo. Um por todos. É isso aí. Vamos inaugurar 5 de novembro. 5 de novembro. Dia muito especial. Dia muito especial. Algo acontece dia 5 de novembro. Já vamos saber. Muito importante. E teremos um programa muito bacana. Vamos provar então, Julie. Que delícia. Vamos ver aqui. Posso falar em espanhol, se eu gosto? Claro que sim, por favor. Nossa. Olha só, cremosinho. Olha que delícia. Nossa, está incrível. Digno de Master Chef. Ah, muito bem. Saúde. Que rico. Como você habla? Que rico. Obrigado por ter vindo. Posso comer ele inteiro? Por favor, ele é seu. Semana que vem tem mais, pessoal. Semana que vem teremos o quarto episódio dessa série de sete episódios. Onde a gente leva para vocês com muito carinho, com muito amor, receitas fáceis, deliciosas, com chocolates Cacau Show. E não se esqueçam, hein? O ontem já passou. Amanhã, como bem diz a música, a Deus pertence. Então, feliz hoje. Que você vive intensamente esse dia e curta os nossos chocolates. E acima de tudo, curta a vida. Muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado, querida. Tchau. Ah, porque a Cacau é... Show. Yeah. Hahaha. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma